Bom dia pessoal, estou aqui arrumando as malas daqui a pouquinho pegando a estrada para São Paulo e hoje à noite estaremos realizando o workshop A Ciência dos Telômeros, Imunidade, Longevidade, Rejuvenescimento e amanhã a Roda Quântica de Cura, as Faces Ocultas da Saúde e depois de muita gente pedir, nós conseguimos que esse evento fosse transmitido ao vivo contratamos uma empresa e você vai poder participar de qualquer parte do Brasil e do mundo fazendo um investimento simbólico de apenas R$ 47,00 para receber o link no Zoom, tá? Então, para você participar, é o seguinte, você vai ter que entrar no grupo onde nós vamos mandar o link do Zoom, que é o grupo Sampa Online Então, se você estiver no Instagram, você vai digitar online, né? Digita online, nós vamos mandar o link do grupo Sampa Online e lá no grupo nós vamos disponibilizar o link para você pagar os R$ 47,00 e o link para você assistir a transmissão e você vai ficar com dois meses para ver e rever esse conteúdo muito especial que eu estaria apresentando e será uma prévia do treinamento de reprogramação quântica celular que faremos no sábado Então, olha aí a dica, depois de muitos pedidos, nós conseguimos a transmissão online para o Brasil e o mundo Então, entra lá no grupo rapidinho, se inscreve, manda o comprovante para você se credenciar para estar comigo e a Eveline, a partir de hoje à noite, a partir das 20 horas, hoje à noite, lá em São Paulo e amanhã, a partir das 20 horas, na Roda Quântica de Cura Aguardamos você! E quem estiver no WhatsApp, é só clicar no link e entrar no grupo Então, vamos lá... E aí E aí E aí